Fala aí galerinha, tudo bom? Aqui quem vos fala é Gabriel Foligno, vamos para mais um vídeo desse canal E hoje a gente vem trocar uma ideia dos últimos acontecimentos que ocorreu aí na semana Sobre as coisas que mudaram no Asa de Cristal Bom, não sei se vocês sabem, mas a administração do jogo mudou Eu estava até pensando que ia rolar um rollback geral, um restart no jogo Mas não, eles pegaram o jogo do jeito que está Isso já tinha acontecido antes, na época da 999 Onde um certo grupo fazia parte da administração e os caras abandonaram E aí outro grupo veio a tomar conta E desde então é o grupo que provavelmente é o mais parecido do que está hoje Essa coisa depois foi vendida, foi abrida a GameSoul Dessa forma está aí até hoje E o que aconteceu? O que está acontecendo? Teve um mais ban, tá ligado? Que é um ban em massa De uma galera aí E esses bans são relacionados a Sei lá Produtos comprados indevidamente, por assim dizer, entendeu? E esses produtos comprados indevidamente Isso provavelmente, se você comprou algum produto indevidamente Ou fora do padrão que é do site Você está correndo o risco de você tomar um ban de 10 anos Entendeu? E um ban de 10 anos é um ban de 10 anos Então provavelmente o problema aqui O asa de cristal hoje 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 não, mas tipo assim Um mês atrás Ele era 95% das pessoas que colocavam esse cash Vamos dizer assim De forma não tão lícita Entendeu? E provavelmente muitas pessoas ainda vão tomar ban por conta disso E o que que isso acaba acontecendo? Por conta disso Há uma probabilidade muito alta Assim Eu não vou dizer que isso é certo Tá? Há uma possibilidade disso acontecer Com a ausência dos jogadores Tanto no asa 1 como no asa 2 Diminuiu drasticamente Por essas pessoas terem tomado ban nessas contas Pode ocasionar do jogo Não receber a renda Que recebia antes Entendeu? Porque é aquilo Vamos dizer assim Um amiguinho vai lá e compra um cashzinho por fora Tá? E aí esse cara que joga Bota o cashzinho por fora Ele não joga sozinho Entendeu? Tem os amiguinho Aí os amiguinho vem jogar com ele E bota o cashzinho pela plataforma E isso vai gerando Então tipo assim Um compra por fora Cinco compra por dentro Um compra por fora Cinco compra por dentro No momento que nego para Perde as contas tudo Entendeu? O jogo fica abandonado Porque o cara que fazia o pvp Que chamava pelego E fazia as paradinhas Sacou? Ele não tem mais a conta para fazer Então o outro lado não tem com quem disputar Então para de se jogar E a gente vê aí o asa de cristal 2 Como está hoje Entendeu? Tem mais bola de feno rolando pela clareira Do que qualquer outra coisa E o asa 1 Também Desde ontem para hoje É a coisa mais vazia que existe Entendeu? Então Eu estou dando essa ideia para vocês Por quê? Por conta dessa galerinha que bota em 50 contas Você que aí que é a parte base E até mesmo o cara que bota 500 contas É melhor segurar a onda de pôr cash Por quê? Beirante a uma fonte que eu tenho Ele deixou bem claro para mim Que tudo indica Tudo indica Que o jogo pode vir a fechar E se o jogo vir a fechar Vamos dizer assim Vamos dizer Igual aconteceu na 9919 Estava lá no 201 Já estava no 213 Sei lá quanto que estava O cara donatou Eu vi uma porrada de gente reclamando no fórum O cara donatou E os caras fecharam o jogo Logicamente que depois abriu Mas mesmo assim Entendeu? Vamos dizer assim Segura a onda Até passar isso tudo Quando eu digo passar isso tudo Eu digo assim Espera dois meses Ou espera um mês Espera um mês Segura a tua onda Segura o teu cash Entendeu? Está no vício? Está cracudo? Não joga, cara Não joga Fica na tua Entendeu? Joga no free se tu quiser Se quiser continuar jogando Pode jogar Não estou falando para vocês Pararem de jogar não Entendeu? Só estou falando para vocês Segurar a onda no cash Tá? Porque a gente está Passando por Águas Águas turbulentas E a gente não sabe Qual é o proceder Que vai se tomar conta agora Entendeu? Pelo que eu soube Foram mais de 50 contas Banidas Só no asa de cristal 1 Entendeu? Então Abre o olho Que está acontecendo isso Tá bom? Então é só uma ideia Que eu venho trazer para vocês Isso realmente É uma coisa chata É um jogo muito legal Me diverti muito Com esse jogo Me diverti muito mesmo Com vocês Para vocês Foi muito legal Esse tempo Que eu passei no asa de cristal 1 Tanto no 2 Mas atualmente Mais no 2 Do que no 1 Então eu vou segurar Minha onda Eu não vou botar cash E eu aconselho vocês Também não botar cash Pelo menos Até isso tudo passar Porque está assim Vocês viram Deletaram o fórum Recuperaram o fórum Mudou Teve discursão De 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 ADM No No fórum Deu uma treta Depois teve ban No asa de cristal 2 Agora teve ban No asa de cristal 1 Então cara Até que tudo Se resolva Fechando ou não fechando Entendeu? Segura O dinheiro no bolso Ok? Segue a dica aí A dica aí Desse gordinho Que eu adoro vocês E Valeu galerinha Partiu Fui